Ora, boas Youtubers, volto então para mais um vídeo, mais um episódio de FIFA 18 com o Arsenal. Desta vez vamos aqui começar o jogo contra o West Ham, um jogo que pode dar um título da Liga Inglesa. Podem ver aqui, estamos em primeiro, com 34 jogos de 78 pontos, estamos com mais 14 pontos que o City, com 12 ainda possíveis para nós e com 15 pontos possíveis para o City e 12 para nós. Portanto, se nós ganharmos este jogo, somos campeões. Portanto, este vai ser o jogo do título. E vamos agora dar uma olhada aqui no calendário. Portanto, vou fazer o jogo contra o West Ham. Se ganhar o jogo, somos campeões e não vou mostrar mais jogos da Liga. E depois irem mostrar aqui os jogos da Liga Europa, as meias-finais, contra o Medipol Basak Sehir, na meia-final da Liga Europa, com a outra meia-final a ser o Dortmund com o Everton. Portanto, mais dois jogos. E caso nós possamos esta meia-final, vamos ter mais uma final, que será, aliás, uma final. Teremos mais um jogo que será a final da Liga Europa. Portanto, vamos seguir para a frente, siga lá. Vamos jogar contra o West Ham, um jogo que poderá dar o nosso título da Liga. Ah, estamos então no jogo que poderá dar o nosso título. Jogo em casa, acho que eu, né? Em casa? Acho que sim. Um jogo importantíssimo, na Liga, e na época, claro. Um jogo muito, muito importante. Premier League Arsenal, West Ham, ainda por cima vamos jogar em casa. Temos aqui a hipótese de sermos campeões já. Faltando, quatro jogos para o fim, né? Vamos lá, ver o nosso melhor. Oh, meu Deus, eu não sei se aquilo, se a bola não entrou. Nossa senhora. Cá está, a final da primeira parte. Um jogo muito repartido entre as duas equipas, muito após a bola. Tanto uma como de outra. Não há grande história esta primeira parte deste jogo. Um jogo que podia dar muito mais do que está a dar. Mas a verdade é que não temos conseguido chegar à baliza em condições. Temos 65 posse de bola. É claro, a nossa posse de bola, a nossa superioridade de posse de bola. Mas, como podem ver, fizemos quatro remates e nenhum deles foi com perigo, nem à baliza, nem nada do género. Portanto, sem remates, a baliza não há golos, nem nada. Eles tiveram um remate que bateu na barra e eu não tenho certeza se a bola entrou ou não. O árbitro, o vídeo-golo, ou como é que é, a visão da linha de golo não apareceu sequer. Portanto, em princípio não houve dúvidas, mas pelo menos aqui pareceu que a bola tinha entrado. Ou muito perto disso. Pode ser agora o gol, já está! Golaço! Golaço da nossa equipa, 54 minutos. Alexis! Sanches! Primeira bolacha, já lá mora. Pode ser o primeiro de muitos do jogo do título. Arsenal-West Ham, já estamos na frente. Finalmente estamos na frente do marcador. 55 minutos, sétimo gol da temporada da Liga, aliás, de Alexis Sanches. E já estamos no caminho. Estamos no caminho certo. Se o jogo terminesse agora éramos campeões, é só esperar pelo pito final e continuar a tentar marcar mais. Jogado, 90 minutos. Inhobi, Inhobi. Vou arrematar. Ai, que defesa! Vai acabar o jogo, vai acabar. Vamos ser campeões, vamos ser campeões! O que é esse cara é um cara fantástico! Ora! Yes! Anos, anos depois... Chegamos, chegamos ao título. Finalmente, muitos anos depois, chegou um treinador em que... A história é outra. A história é outra. Bem, eles serão se bondados juntos, por sempre. Vamos aqui a criar linhas de história. Cá está. Desfrutei. Desfrutei deste momento. O Manchester-Mansal e o trabalho de duro tem que lhe traz a este pódio e a proximidade do grande trófio. Muito bom. Sim, eles tinham que levar para olhar o tempo, não é? Mas eles se juntaram também. Bem, o que é que é o jogo de duro? O jogo de duro tem que levar para olhar o jogo de duro. Desafio de vencedor. Desafio de vencedores. Aí está. Cole Schelling vai levantar aqui... A liga. A taça. Premier League. A taça mais importante da liga inglesa. Da... Inglaterra. Premier League no seu esplendor. Cá está. Muito bom. Fazer a festa. Especial. Cá está. Fotografia do título. Campeões Premier League. Muito bom. Cá está. Acabou o fim... Ao fim da trigésima quinta jornada. Somos campeões. Somos campeões. E merecidos. Claramente merecidos. Conseguimos marcar um golo. Eles a marcaram. E temos sido exemplares ao longo de toda a liga. Apenas com 8 golos sofridos, não me engano. Portanto, é um abuso completo. Dominamos por completo. Dominamos por completo. Esta... Esta Premier League. Portanto, quando eu estiver no jogo. Da Liga Europa. Porque agora vamos só mostrar a Liga Europa. A Liga já não vamos mostrar. Não vale a pena. Seria só para ter tempo. Portanto, vamos fazer mais estes dois jogos da Liga Europa. As meias finais da Liga Europa. Contra o Basak-Sahir. E possivelmente iremos mostrar também a final da Liga Europa. Bem, cá estamos. Jogo da primeira mão. Vamos jogar em casa. Basak-Sahir. Uma equipa inesperada para estar aqui numa meias final da Liga Europa. Sou muito sincero. Mas a verdade é que eles eliminaram equipas. Deixem cá ver a tabela. Eliminaram ali o Clube Bruges. E depois o Bordeus. Para chegarem aqui à meia final. Nós calhámos com equipas que calhá um bocado mais fortes. O Real Sociedade. E depois o Zenit. Também a marcarem um gol contra nós. Temos ali na outra meia final. Um Everton que eliminou um Galatasaray. Em um jogo 4-4. Talvez a marcarem mais golos fora com um 3-3. Provavelmente. E depois ali um... Ali um Bilbao também eliminado por 2-1. Em dois jogos. É pouco. Também ali uma Dortmund. Talvez o L mais forte desta Liga Europa. É eliminar a grande Juventus. Por 3-2. E depois eliminar o Fenerbahçe. Que já tinha eliminado a Assimila. Portanto este Dortmund é ter muito cuidado com este Dortmund. Acredito muito que o Dortmund vai chegar à final. E nós temos que fazer. Temos que dar tudo por tudo. Porque esta equipa do Basak Sehir. Também eliminou muita gente para chegar à meia final da Liga Europa. Portanto se chegou aqui é porque fez por isso. Nós já vimos também o nosso jogo contra o Zenit. E jogos talvez contra o Benfica e contra equipas assim. Que deram muita luta. Nós pensávamos que elas não iam dar tanta luta. E depois viu-se que no campo e em jogo é completamente diferente. Portanto há um nome e a equipa. A história que a equipa tem não diz muito em relação a qual é o seu jogo. E vemos isso todos os dias em jogos da Liga. Que às vezes equipas mais fracas e teoricamente mais fracas. E até mais fracas que adversários em tudo. Acabam por ganhar o jogo. Portanto esta equipa do Basak Sehir chegou à meia final da Liga Europa. É porque fez por isso e mereceu claro. Com alguma sorte a mistura também claro. Portanto vamos dar tudo por tudo para chegar à final da Liga Europa. Esta é apenas a primeira mão. Portanto ainda há outros 90 minutos. Mas vamos já tentar resolver ao máximo nesta primeira mão. A primeira mão da meia final da Liga Europa. Mais um jogo importantíssimo. Agora vamos ter estes jogos da Liga Europa que são importantíssimos. Para o nosso final de temporada. Há já agora. O jogo contra o Manchester. A empatarmos 0 a 0. Não houve muita história. Mas pronto agora a Liga não... São três jogos que não interessam muito. Três jogos aliás. Agora só voltam dois. Portanto. Vamos lá então. Vamos entrar em campo. Cabeça a pensar na final. E tentar dar o máximo. Para conseguirmos chegar mais perto neste primeiro jogo. Começa então o jogo. Olha o Belerin. Belerin vem a correr em metade do campo. Vou cruzar. Bola alta. Sachas de cabeça. A grande defesa. A grande defesa do guarda-redes deste equipa. E 35 minutos apenas. Para conseguirmos um lance de perigo. A primeira vez que chegamos à beleza deles com muito perigo. E uma oportunidade de gol para nós. Que passa aqui em branco. Com a grande defesa deste guarda-redes. Não sei como é que ele se chama. Ah bem. Já está. Grimaldo a partir de trás. Grimaldo. Bem, o ponto fraco deles é claramente. É claramente as alas. As alas. Cá está. Acho que estamos ao final da primeira parte. Bem. Isto está complicado. Está complicado de 0 a 0. Tivemos apenas assim dois lances que poderiam ser perigo. Um deles foi perigo. O outro não chegou a ser. Mas. Já vimos claramente que o. 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 E as alas, é onde estão os extremos. Já saímos uma vez com o Grimaldi, saímos uma vez com o Belharin. Portanto, é claramente as alas que é o ponto fraco desta equipa do Azak Zahir. E vamos ter que conseguir, agora na segunda parte, entrar pinhos por aí. Eu vou tirar aqui o Cazorla e colocar o Xhaka, porque o Cazorla está muito, muito em baixo neste momento. Cançou-se-me muito neste jogo. E vamos começar a segunda parte, começar aqui isto. E tentar fazer aqui um golo. E claro, não sofrer. Lacazé tira a cruzamento, aqui no Maio! Com um grande capseamento do Osil. Mas aqui o guarda-rede novamente a defender. Uma bola que foi à figura, não foi com muito perigo. Mas olha aqui novamente o lance. O Lacazé tira a cruzamento. Ui senhores! Estamos agora a conseguir aqui criar alguns lances de perigo. Eles já vão para a segunda alteração e eu vou alterar mais uma vez. Boa bola para o Alexi Xanxas. Vai tirar cruzamento do rosteiro. Já está! Oh meu Deus! Como é que ele falhou isto? Puxei demasiado a bola para o lado esquerdo. Puxei demasiado a bola. Era só engostar, meu Deus! Mas que esta bola não entra. Como é que esta bola não entra? Oh meu Deus! Ah! Fucking hell! 77 minutos! Muito bom! Cá está! Terminou o jogo. Um jogo que teve muitos lances de parte a parte. Aliás, eles até não tiveram grandes lances de perigo. Mas talvez fosse mais para o nosso lote. Mas acabamos por empatar 0 a 0 contra esta equipa do Bazaac sem rir. Primeira mão da meia-final. Acabamos por empatar 0 a 0. O que não deixa nenhuma das duas equipas em vantagem. Tivemos aqui algumas falhanças e defesas. Mas de resto, tudo na mesma. De 0 a 0, eles já tiveram mais posse-bol que nós. 4 remates, 1 a boliza. Nós tivemos 6 remates, 4 a boliza e 49 posse-bol. Tivemos um bocadinho menos. Tivemos um bocadinho menos.